Eu vejo muito essa proximidade que você tem direta com o produtor rural. Você sai das quatro paredes da empresa e está o contato frente a frente com o produtor rural no campo. Antes de entrar na Agroconsult, eu entrei no Rali da Safra. Então, eu não conhecia a empresa. Eu conheci a Agroconsult no Rali. Eu, antes de entrar, trabalhar aqui dentro do escritório e tudo mais, eu presenciei duas semanas, duas equipes de Rali. Então, foi uma experiência, assim, para mim, de impacto, né? Porque você chega toda naquela muvuca de rodar, roda boleta, roda região. Eu fui para o Médio Norte, então eu conheci toda a região de Campo Novo do Paracis, Nova Mutum. Então, é uma coisa que impacta, porque era uma região que eu não conhecia do Brasil. Então, foi a primeira experiência. E depois, rodando todo aquele leste do Mato Grosso, né? Querência, chegando já no estado do Pará até Palmas. E o cenário foi, assim, espetacular, né? Porque você vê capacidade do produtor brasileiro em se adequar a diferentes ambientes e como a agricultura, ela cresceu de uma maneira extraordinária no Mato Grosso, no Pará, naquela região de Tocantins também. Então, foi uma experiência única. Mato Grosso, no Pará, naquela região de Tocantins também.